O que é isso? Eu acho que não entendi muito bem Vai entender Agora só precisamos de um telefone Tô vendo um posto Vou chegar primeiro Barry Feliz aniversário, mãe Mamãe? E pode ser que nunca saibamos exatamente o que houve Um assalto que deu errado Uma mente perturbada Mas o que sabemos é que foi um crime E uma tragédia E enquanto entregamos Nora Os cuidados do senhor Sabemos que o filho dela, Barry Precisará de nossas orações E toda a ajuda Para superar Essa terrível perda Feliz aniversário, mãe Eu sinto muito Eu devia estar lá O quê? Se eu tivesse sido um pouco mais rápido Teria conseguido Barry Você era só um menino Você não podia ter feito nada Eu não tenho certeza Se eu estivesse lá Talvez tivesse impedido Salvado ela Para Não faz isso com você Como era aquilo que a sua mãe dizia? Sobre aceitar as coisas que não pode mudar? Pois é Mas essa aqui é uma coisa que eu posso mudar Uma invasão no museu do Flash Te vejo mais tarde Acho bom Tchau Tchau